Tu ganhou só o celular, foi? Só o celular, aquelas games... Ela ganhou uma barraca. Mas ela ganhou dinheiro, pô. E um colchão. Ganhou não, dinheiro não. Ela virou líder, mas não ganhou um real. A única liderança que não ganhou um real. Mas ela ganhou o que de prêmio? Nada. Você não deu pra ela na TV? Dei não. Ela ganhou um colchão e uma barraca. Ela corre quando a gente foge na barraca. Amigo, você já encontrou a Sara, já falou com ela. Se ela recebeu essa bendita dessa barraca. Recebeu ainda não. Mas, minha gente... Eu falava pra ela que a gente era os vilão, que a gente tava odiado e que a gente tinha que se esconder. Aí a mulher ganhou uma barraca e um colchão. Eu falei, é a nossa cabana. Bota uma burca aqui, só mostra os olhos e vai na barraca, meu amor. Era a salvação. Gil, você tinha a visão ali focada num milhão e meio? Ou você já tava, desde a primeira prova, caçando pelo menos milzinho aqui, dois mil aqui, dez mil aqui? Antes de entrar no programa, eu sonhei que eu era eliminado na segunda semana. E eu nunca tive um sonho, profético ou não, que eu ganhava o Big Brother. Então, eu sabia que ganhar eu não ia. Porque eu falei assim, senão Deus já teria me mostrado. Eu falei, ganhei eu não vou, vou ser eliminado. Então, preciso ganhar. Melhor caçar com os prêmios. Preciso ganhar dele. Entendi. Tudo que eu ganhava, eu contava, levei até atenção, minha gente. Pois eu quero te contar que eu também. Gente, é real. Só que eu verbalizava. Tu verbalizava? Ou tudo era na cabeça? Pra você ter ideia, teve um tênis que aconteceu a mesma coisa, o seu sapato também descolou, né? Descolou. Fui lá no confessionário, falei assim, gente, manda uma colinha pra eu colar aqui que descolou o tênis. Mas ó, certeza que se colar vai dar certo. Eu queria era outro. Eu não pensei nisso. Não, eu não pensei nisso. Eu fiz na intenção. Pra você ver. Eu ainda dei uma de besta. Você fez na intenção e colaram. Olha, vocês podem colar, jurando que eles iam mandar outro, né? Pois eu quero te dizer, amigo, que simplesmente eu deixei o tênis na dispensa e no dia seguinte veio o tênis novo. O que eu pensei? Já ganhei um tênis. Por que não me deram outro sapato? Porque é assim, amigo, o seu sapato tinha um valor emocional, a sua mãe lhe deu, era brilhoso, tinha características únicas. O meu era um tênis, tanto é que veio um tênis. O meu era colorido e veio um tênis preto. Então assim, era só mesmo pela utilidade do tênis. Mas podemos dar um meu colado e outro. Não, e pra você ver, né? Que o público em casa pensa que a gente já entra pensando só no milhão e meio. Não, gente. Um fiapo que a gente ganha, entendeu? Um hidratante novo. Mil reaisinho ali. 2 mil na prova do anjo. Gente... Então é isso, amigo. Te entendo, te entendo. A gente quer ir enchendo o cofrinho. Claro. Pelo menos eu ganhei alguma coisa. Era que nem o povo que eu pegava. Ficava agarrando, porque se eu saio, já agarrei. Pronto. Até beijou e... Beijei, beijei bastante, graças a Deus. Ó, Gil, eu vi que você já entrou no Twitter, né? Já tava conversando com os seus fãs. Mas eu acho que ainda tem alguns recados e comentários que você não viu. E a gente quer mostrar pra você. Bora ver o que a galera andou comentando enquanto você tava lá confinado? Vamos. Simbora. Primeiro tweet do Michael. O Gil sobre não indicar a Viih Tube nesse paredão. Ela deu oito facaras no senhor e o senhor voltou com ela. Esse era o sentimento, Gilberto. Gente, mas vocês viram ela fazendo a carinha pra mim? Todo mundo viu. A primeira coisa... Uma das primeiras coisas que o Thiago perguntou quando ela saiu foi isso. Se ela tinha olhado pra você de propósito, né? E ela falou que sim. Que não tinha sido na intenção de não ser indicada, mas que ela realmente olhou pra que você visse, né? Que ela queria realmente dizer assim, cara, tem chance de eu errar, então é melhor ser dele. Gil... É um jogaço ali. Mas olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quando tu tomou uma decisão e o Espírito Santo te disse que você errou? Na hora você sentiu, então. Passou cinco, dez minutinhos, eu falei assim... Nossa, Gil. De verdade. Eu vi, Gil. Gente, ele virou e falou assim, Cara, o Brasil deve estar me odiando e eu indiquei ela. Eu senti. De verdade, eu senti. Cadê a câmera? Eu senti. Eu falei, me lasquei. O povo agora me odeia mais do que me odeiava antes. Alguma coisa gritava dentro de mim dizendo assim. Aí eu ganhei... Mas ela foi muito esperta. Foi. Eita, ela foi muito inteligente. Porque eu besta falei. E eu acho que Camila deve ter dito a ela que eu ia indicar ela ou alguma coisa assim. Porque ela não era mágica, né? Não, eu acho que dá pra prever, sabia, Gil? Ah, dava pra prever? Dá, dá pra prever, sim. Ah, então ela foi mais esperta do que eu imaginei. O jogo acontece na hora, mas esse tweet é mais pra você ver como o público ficou quando você não indicou a vir. Bora pro próximo. Meu Deus. Do Nathaniel. Olha só. Fatos que Arthur pediu pra sair após saber que Gil e Fiuk estão namorando. E aí, Gil? Será que Arthur ficou com ciúme? Eu amava aquele homem, eu disse pra ele. E o Consolando Arthur era muito legal dizer assim. Muito legal, né? Nossa, é incrível consolar ele então. Não peça pra sair. Porque eu vou sair amanhã e você terça. E acabou. Mas ó, seu coração então é grande. Cabe Arthur? Cabe Fiuk? Cabe. Cabe Lucas? Não, olha, olha. O Pedro? O Mário? O Joãozinho? Mas o Arthur é diferente. O Arthur, veja só, eu não fui o culpado. Quem começou foi o Arthur. Ele chega pra mim, que sou um adepto da safadeza, e fala assim. Não, vê. Não, de verdade. De verdade, seja sincera. Tô aqui pra ser sincera. Aí ele fala assim. Gil, sonhei que tu me mordia. Nha, nha, nha. Ele fez pra você. Nha, nha, nha. Olha aqui o cachorro. É ele. Mas foi muito real. Eu fui no quarto me morder. Aí eu disse, não. Mas pode morder agora, se quiser também. O meu pai falha pra casa que eu tinha ido morder ele. Porque ele falou, foi muito real. Não foi sonho não. Falei, gente. Ele quer uma mordida. Ele quer uma mordida. Ele quer uma mordida. E agora, conclusão. Você acha que é tudo brincadeira, foi só cachorrada? Não, menina. Ele era doido por mim, ele não queria assumir. Conclusão da história. É isso, o Arthur era doido pelo Gil e não conseguiu assumir. Bora pro próximo tweet, vai. Esse é do Dudu, hein. Esse sapato marcou mais o BBB21 que metade do elenco. Gente. Amigo, você lembra da sandália vermelha famosa de Manu Gavassi? Lembro. Esse é o sapato preto de Gil do Vigor. Meu Deus. Você imaginava que o seu look ali da sala, sentadinho no sofá, ia fazer tanto sucesso acompanhado do seu cabelinho? Não, mulher, a calça de botada, a caminha de botada, o sapato, manhã comprou, coitada. Hoje não é nada de coitada. Você tem que dar valor pra esse sapato. Tava brilhando mais do que o piso daquela casa, mais limpo do que tudo. E foi usado muito, né? Foram muitos paredões. E ainda foi colado. E tá como? Regozijado. Regozijado. É regozijado? É regozijado. Regozijado. Não, regozijado. Regozijado. Isso. Regozijado. Isso, esse é o sapato. Pronto, agora. Pronto. Agora,